Oh, cidade linda, abençoada por Deus Santo André, minha terra amada Sou feliz por ser um filho seu A minha terra tem muitos encantos Tem um povo que luta todo dia sem parar Seguindo em frente nessa caminhada Cada passo dessa estrada faz melhor esse lugar E a prefeitura trabalhando, transformando, construindo o futuro que o povo quer Fazendo a gente ter muito orgulho de viver aqui em Santo André Oh, cidade linda, abençoada por Deus Santo André, minha terra amada Sou feliz por ser um filho seu Oh, cidade linda, abençoada por Deus Santo André, minha terra amada Sou feliz por ser um filho seu Prefeitura Municipal de Santo André, administrando com o povo Santo André, minha joia rara do meu cariri É joia rara do meu cariri Cheio de encanto, esplenor e gente de muita fé Nós temos saúde de qualidade Pra mulher, criança, idoso e pra os jovens daqui Administrando com o povo, engrandece a joia rara do meu cariri E a prefeitura trabalhando, transformando, construindo o futuro que o povo quer Fazendo a gente ter muito orgulho de viver aqui em Santo André Oh, cidade linda, abençoada por Deus Santo André, minha terra amada Sou feliz por ser um filho seu Cidade linda, abençoada por Deus Santo André, minha terra amada Sou feliz por ser um filho seu Santo André, minha terra amada Sou feliz por ser um filho seu Joia rara do meu cariri